Pessoal, tô aqui no começo desse vídeo, rapidão pra avisar vocês, tô com a M9 aqui na calda, um M9. Já ouvi. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de enviar aqui R$1.500 em brinde via Pix pra vocês. Tô renovando aqui, cara, tô comprando facas. Amanhã que vira meu saldo aí nos sites eu vou poder tá tirando as facas pra comprar mais skins. Eu já comprei mais de R$1.000, deu R$1.800 em skins, comprei brinde de skins de R$100, várias skins. Tô recolcando os brinde aqui, mano. Já pra começar dia 6 começam as entregas novamente aí. Então quem não recebeu ainda vai receber dia 6 e hoje eu enviei mais de R$1.500 via Pix aí pra vocês. E amanhã tem mais Pix pra enviar ainda, cara. Acho que eu enviei uns 90%, faltam alguns ali, ó. Tá aqui, todos os Pix enviados. Então se você tem Pix pra receber e você não recebeu ainda, entra em contato com o meu Discord porque teve um formulário ali sem vídeo. Eu só tô enviando quem tá enviando o formulário com vídeo, pessoal. Se você fez o formulário com print, refaça com vídeo. Eu não tô aceitando print porque tá tendo muita tentativa de fake, né? Tem que ser o vídeo dando F5. Então, mano, existem muitos brindes aí, muitas entregas aí. E lembrando, dia 5 aí vai ter a live pra ver quem foi o cara que mais depositou o maior valor e mais vezes, beleza? Eu tô evitando de... O pessoal fica perguntando muito, ah, eu tô com mais valor, eu tô com mais valor. Cara, eu tô evitando de ficar, tipo assim, comentando porque depois vai falar que eu ajudei um, ajudei outro. Então a melhor é... Vamos deixar, assim, o pessoal competir aí. Dia 5 a gente pega, verificar o vídeo do formulário e ver quem ganhou. Quem não ganhou, de qualquer jeito, vai ganhar um brinde super top, cara, tá ligado? Mesmo se você não ganhar o de maior valor, de maior vez, você ganha um brinde top ainda, tá ligado? Segundo, terceiro lugar ali, quarto. Então, velho, bem top. Esse mês teve muita gente, acho que eu vou enviar mais ou menos 10 facas pro pessoal aí que depositou acima de 400 dólares. O pessoal meteu o pé no depósito aí. Aquilo, mano, a gente só vai subindo os brindes aí pra vocês. Vai ter o videozinho de brindes especiais aí em breve aí pra vocês também. E é basicamente isso, guys. Tão enviando o Pix aí. Pode utilizar o código amigo aí. Vai fazendo o formulário, vai fazendo aí. Aproveita que eu já tô enviando os Pix que vou depostar aí, ó. Já faz lá via Pix, já recebe amanhã mesmo. E aquilo, manos. É isso, velho. E eu vou falar pra vocês. O brindes desse mês aí vai vir agora, manos. Eu já mantei a planilha. Vai ser muito brinde, cara. Vai ser mais... Eu vou comprar mais brindes do que mês passado. Porque mês passado, cara, a gente teve 400 depósitos só de 10 dólares. Cara, eu comprei 200 skins e eu falei, vai sobrar. Você tá ligado, M9? Deu 400 depósitos só de 10 dólares, cara. Foi muita gente depositando. Mano, eu não sei de onde saiu tanta gente. Porque os inscritos no YouTube não sobem, mas... Tá ligado? O YouTube só sabotando a gente, mas é isso. Bastante gente depositando, é nice, é bom pra todo mundo. E, guys, aquilo. Mês que vem vai ser o mês das skins top. Vai ter Asimov nos brindes. Vai ter Neonor. Vai ter Glock Neonor. USP Neonor. ALP Neonor nos brindes, cara. Mês que vem só vai ser skin top. Então fica de olho aí, velho. E é aquilo, né, M9? O que você acha, M9? Fala uma skin top aí que você conhece, M9. O que você acha que é top? Cara, de que valor? 100, 200, 50. Ah, uma Imperatriz, então. Vai ter Imperatriz também. A M9 acabou de acertar um brinde. Então mês que vem, guys, ó. Os brindes vão estar, ó. É isso, guys. Valeu. Bora pro vídeo. Tchau, M9. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal. Beleza, mano? Estou mais um dia, não sei se eu vou contra o net, gai. Estou com 300 dólares. E, mano, lembrando a vocês, código amigo ativo aí, cara. Brindizão aí, 40% de bônus mais brindizão aí, velho. Bem top. Vem aqui, coloca Brasil. Deposita aqui da forma que preferir. No canal tem todos os métodos de depósito gravado aí. Colocou 40% aí de bônus, cara. Da forma que você escolher aí, manos... Manos, estamos com 300 dólares, cara. Hoje eu vou abrir minha caixa, velho. Vou abrir muitas vezes minha caixa. Espera aí que o som está muito estourado. Vamos baixar aqui. Começamos no Profit. Beleza, mano. Eu vou abrir toda minha caixa, gai. 300 dólares na minha caixa. E vamos ver o que a gente consegue aí. Lembrando, se você tem 300 dólares ali, se você depositar 200 dólares vezes 40%, vai dar 2480. Se você depositar ali 215 dólares, com 40%, você vai ter ali os 300 dólares que eu estou começando. Então, a gente tem que sair com pelo menos 215 dólares para estar no Profit em cima do bônus. Beleza, bora lá. Vamos ver aqui. Para a Neonor, beleza. Interessante. Death Grip, Neonor, 43. Bora lá. Vamos ver. Food Chain, Pau, Turbo. 24,90. Vai, bora lá. Mais 4. Headliner. Vamos ver aqui. 37. Bora lá. Mais uma. O que vem agora para a gente? Será... Death Grip, velho. Tá, não foi interessante, mano. Mano, mais uma. É, foi ruim agora, hein. Vamos ver o que vem agora. Print String? Beleza, agora foi super interessante, mano. A Opinionor, Mother Hunter, está interessantíssimo. Bora lá. Mais 3. Vamos ver o que vem agora aqui para a gente. Agora veio... Discoteca, Tekraken, Sode Wolf, 19 dólares. Temos 36. Mais 3. X-Ray. Trade Plate. É, mano. Não foi tão legal, não, cara. Gastamos 300 dólares. Estamos com 237. Beleza, profitamos em cima do bônus. Mas, total, a gente saiu no prejuízo. Minha caixinha não está dando muita sorte para mim, cara. Está foda. Aí, beleza, mano. Também não tem que abrir tantas assim. Se eu tivesse aberto só as duas primeiras ali, eu já estava no profit. Vamos, cara, testar a nova caixa de faca. 230 dólares, cara. Bora lá, velho. Mano, tem que vir alguma coisa boa. Está super cara essa caixa, velho. Please, velho. Não vem 100 dólares, não. 230 dólares. Tem que vir alguma coisa boa para a gente, mano. E veio uma... Cara! ZK? Nossa, mano. ZK, velho. Olha o que ia vir. Ia vir esse daqui, guys. Cadê, velho? ZK, mano. ZK. Eita, não está por ordem, não. Está aleatória. Barreto Autotronic, velho. Cadê? Ia vir 410 dólares. ZK, mano. Ai, velho. Vamos lá, velho. 4 Sk... Vamos recuperar no Sk... Vai, vai. Tem que terminar com mais 300, velho. 4 Sk... Mano, vem para a gente uma Fire Service aí, mano. 2 Imperatriz. Uma Rusp. Tá. 30, 30, 20, 12, 111 Profit. Cara, está caixinha. Tá, as caras estão caras, hein. As caixas estão caras por causa do 25%. As caixas estão caras. As caras estão caixa. Vamos ver... Ai, prejuíza, mano. Cara, estou dando azar, hein, velho. Na moral, velho. 3, bora lá. 3... Mano... Está dando ruim para a gente, cara. Eita, mano. A gente está tendo azar, cara. 39 dólares, velho. Ou seja, a gente tomou um prejuízo gigantesco, cara. 300 dólares para 39 não dá, não, velho. Vamos recuperar isso daqui, velho. Vamos recuperar isso daqui, velho. Agora lá que a gente recupera. Meu Deus do céu. Calma aí, guys. Na moral, velho. 6 para 100. Misericórdia, o que é isso, velho? Mano do céu. Foi um hip total, cara. 0.13. 10. E aí, você aí. Você gosta de aplicar a chance? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO. Se em código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Por exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhê nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositaram em 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depositar menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também. Dessa linda Glock Farol Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, lembrando que só vale depósito acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza? Só vale depósito acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95, você foi o segundo, você ganha essa linda da Águas Sombrias, revestimento ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem for o cara que depositar o maior valor no mês, você depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no cssgo.net, utilizando o código amigo, além de ganhar os 40 puxinhas de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.